Está mergulhado na campanha eleitoral e o Donald Trump, na campanha eleitoral, vale tudo, né, cara? Come pastel, pega criancinha no colo, frita até cheeseburger. Barão, o Donald Trump virou atendente do McDonald's. Bom dia pra você. Fala, Megali. Bom dia pra você. Pra cara, parceira, lembrou meu primeiro emprego aí em São Paulo. É verdade. Funcionário do mês. Foi trabalhando no McDonald's. Funcionário do primeiro mês, pensando o quê? E ontem... Os outros também, né? É, foi feio, né? O Donald Trump participou ontem, né, de uma... Digamos, né, foi até o McDonald's, eles fecharam a loja naquele momento, né? Só pra deixar bem claro, eles... A loja não estava funcionando naquele instante, tinha uma placa na frente. E aí o Donald Trump estava ali com os funcionários, fritando batatinha. É um negócio que a gente... Eu fiz muito no McDonald's e muitos trabalhadores fazem. Ali no hambúrguer e tal. E chegou uma hora que ele foi pro drive-thru, que é aquela janelinha que se abre pra entregar o lanche, né? E naquele momento, um dos carros parou e a gente tem a imagem e o áudio pra quem estiver acompanhando a nossa programação. Vamos lá, Gabriel. Olá, pessoal. Você não pode fingir isso, certo? Com os cumprimentos de Donald Trump. Obrigada, presidente. Por favor, não deixe os Estados Unidos se tornarem o Brasil. Meu país natal, Brasil, por favor. A gente vai fazer muito bem. Vai ser melhor do que nunca, ok? Obrigada. Foi um prazer, presidente. Muito obrigada. Muito bem. A gente não sabe, Megali, se isso foi combinado antes. Como, convenhamos, não é o Trump que faria isso, né? Muitas campanhas pelo mundo combinam antes esse tipo de situação. Ou se foi algo absolutamente espontâneo. Abriram lá a janelinha e falaram, vamos ver quem aparece naquele momento pra pegar o lanche. Insisto, a loja estava fechada. O McDonald's estava fechado naquele momento, mas eles podem simplesmente, de uma hora pra outra, decidir abrir. Tinha uma placa ali dizendo que só funcionaria depois de um certo horário, quando a equipe do Trump saísse dessa loja. Mas seja como for, claro que isso aí é percutindo muito, em especial aí no Brasil, né? Porque é algo que toca muitos brasileiros. Eu não sei se essa senhora pode votar, lembrando que só pode votar quem tem cidadania aqui nos Estados Unidos. De qualquer forma, está aí percutindo muito aí essa fala dessa moradora aqui dos Estados Unidos. Estava com a família ali, parou, viu o Trump, tomou um susto e tal. Falou, tomara que você não transforme, tomara que você não deixe fazer o que aconteceu no Brasil. De qualquer forma, Megali é mais um pouco dessa reta final da campanha aqui nos Estados Unidos. E a gente não sabe o que ela quis dizer exatamente com o que aconteceu no Brasil. O Brasil é um país mais pobre que os Estados Unidos. Mas isso não é uma coisa que aconteceu com o Brasil. O Brasil é assim. Gente. Nós somos um país mais pobre. Agora, quando a gente vê aqui, nós não somos exatamente uma Argentina, uma Venezuela, um Zimbábue. Mas vamos lembrar do que aconteceu com um apoiador que vai aparecer, inclusive no próximo tema aqui do Barão. O que aconteceu com ele no Brasil. E ele, ai, nossa, que coincidência. Elon Musk apareceu no palco. Será a ditadura do STS? Será que é isso que ela quer dizer? Claro que foi. Porque o X foi suspenso no Brasil. Ah, tá bom. Barão, o Elon Musk tá fazendo campanha aberta, inclusive, enfim, abrindo o bolso, né? Pra quem se registrar pra votar no Trump. Eu tô pensando seriamente fazer isso. Mesmo não podendo votar aqui nos Estados Unidos. Mas sabe como é que é, né? Dá aquela segurada no cheque especial, no banco e tudo mais. Um milhão de dólares, negar e cinco vírgula seis milhões de reais é o valor que o bilionário Elon Musk diz que vai pagar, vai sortear por dia pra um eleitor registrado em nome de Donald Trump. Ele já realizou, inclusive, participações em comícios recentes do Trump. Diz que já deu um cheque, inclusive, pra um eleitor do Donald Trump na Pensilvânia. Que é o estado, digamos assim, que mais o Trump e a Kamala Harris estão fazendo campanha. Esse restaurante do McDonald's, por exemplo, ficar justamente ali na Pensilvânia. Há muito, muito, muito medo aqui nos Estados Unidos de quem elege a Kamala Harris. De qual será o papel de Elon Musk num futuro mandato de Donald Trump. Qual é o poder que ele vai ter? Que tipo de acesso à informação, acesso a informações não só do governo, mas da população americana como um todo, esse empresário vai ter? De qualquer forma, ele tá fazendo a campanha e pondo grana dele mesmo. E não falta, convenhamos, né? Na campanha de Donald Trump. É a reta final, Megali, faltam duas semanas. E um detalhe, hein? O Trump tem subido nas últimas pesquisas. Então, não sei se é o McDonald's, se é o Elon Musk, se é a brasileira que falou lá com ele. Mas, de qualquer forma, tá dando resultado. Ô, Barão, mas pode isso? Você pode dar dinheiro pra quem se registrar pra votar em determinado candidato? Isso não é compra de votos? Não. A lei eleitoral aqui, Megali, não é tão rígida como é no Brasil. Você sabe muito bem disso, né? Então, não é compra de votos. Você não tá falando que você tá votando, né? Você não tá mostrando ali o voto. Você tá falando que vai votar. Mas não necessariamente você precisa votar nele. Então, não é considerado compra de votos coisa nenhuma. Não, mas no Brasil também não dá pra provar que você votou. Não tem comprovante nem nada. É meio que... Não, mas é lei. No Brasil é proibido. Aqui não é. Mas então pode? Eu posso ficar numa fila de votação oferecendo nota de 100 dólares pra pessoa se comprometer a votar no candidato que eu quero? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Quer dizer, tem, né? Vamos combinar que tem. Não tem uma lei que coiba. É, é. Mas, enfim, Miguel, é a realidade das aqui. Parece que isso seja liberdade. E não são 100 dólares, né? Um milhão de dólares. Não, é. Eu tô criando uma situação aqui. Ah, mas isso aí, liberdade, quanto mais melhor. Eu não acho que é um aspecto positivo da liberdade individual você ficar oferecendo grana pra pessoa votar no candidato que você gosta. Vocês sabem, enfim, tem gente que acha bonito. É isso aí. Não pode deixar virar um Brasil. No Brasil não pode. No Brasil não pode. Foi isso que ela quis dizer. Mas eu acho que ela quis dizer o que o ouvinte disse aí. No Brasil acabou o Mac e picanha. Tem ouvinte falando isso. Acabou o Mac e picanha. Não pode deixar isso acontecer. Make McDonald's great again. É que fixe. Não, mas aqui não tem Mac e picanha. Não tem. Não, aqui também não. Não, mas acabaram com o Mac e picanha. É verdade, né? Os sanduíches das seleções na Copa do Mundo. É um absurdo. Barão! Inaceitável. Bom trabalho pra você. Até daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no Bandirinhos Station. Até mais.